Oi, tudo bom? Então, vamos aprender a desenhar o Lodge do anime Spy Family. O vídeo vai estar um pouco rápido aqui na parte do esboço, né? Mas eu peguei um vídeo em tempo real desenhando o esboço até o traço final do Lodge. Está ligado aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Então vamos lá, né? Sempre comece pelo esboço. Você não sabe quanto isso faz a diferença na hora de desenhar. Este é um dos maiores erros do desenhista iniciante. Para você que não conhece esta técnica, esboço é um desenho simplificado. Você captura as partes mais simples do desenho. Também posso lhe dizer, capture a silhueta do desenho, né? Só aquela imagem simplificada mesmo, sem colocar traço. Por exemplo, desenhe um círculo para representar a cabeça. Depois eu faço todo aquele processo lá, né? Traço uma linha vertical. Marco uma linha horizontal para definir a altura dos olhos. E por aí vai. No canal tem vários passapassos de como desenhar mangá. Que você pode ver isso perfeitamente de como desenhar a cabeça. Esboço é fazer os traços sem se preocupar com detalhes. Através do esboço, você consegue ter a noção da proporção completa de todo o desenho, sem perda de tempo. Desenhando todo o detalhe, por exemplo, do olho. E depois tem que apagar porque o olho esquerdo ficou maior que o olho direito. Com o esboço simplificado, você já tira essa dúvida se o olho vai ficar maior ou menor que o outro. Antes mesmo de perder tempo com detalhes. Falo detalhes, eu digo de cílios, detalhes ali da pupila, daqueles traçozinhos que ficam dentro da íris. Então, fazendo só o desenho simplificado, você já vê a noção de todo o esboço. E assim você vai ter a certeza que o seu desenho vai ficar show. Como a roupa do Lorde é um terno, fica bem mais fácil de capturar suas proporções. Neste caso, eu não precisei fazer o bonequinho de palito, né? Naqueles tutoriais que eu ensino como desenhar o corpo masculino. Eu faço todo o processo ali do corpo, né? O bonequinho de palito e tal. Neste caso, o Lorde não precisei fazer porque é só um terno, é só fazer os traços bem mais simples ali. Pois não há traço de músculos. Então, eu não preciso de fazer todo aquele processo de esboço. Ou seja, eu fiz o esboço mais simples ainda, com um terno, em vez de fazer o corpo do personagem. Eu tenho um vídeo top pra você, mano. Como desenhar qualquer coisa. Segredo revelado. Vai fazer você aprender a desenhar qualquer coisa, inclusive os famosos personagens de animes. Mas lembre-se, só depende de você, do seu desejo, da sua vontade de desenhar. Agora vamos para a Lineart. A Lineart que eu vou usar são os da Unipin, da marca Mipsubish. Como aqui no canal nós já temos várias estruturas de como fazer Lineart com a Anakin. Neste desenho, vou usar um passo de mágica para fazer a Lineart do Lorde de Spy Family. Show, né? Assim é uma moleza. Já passei o desenho a Limpin e está aqui ao lado da Anny, né? E o lápis de cor escolhido através da enquete da comunidade do canal foi a Faber Castell Eco Lápis de Cor. Para o Lorde, eu coloquei duas marcas de lápis. Tris Megasoft Color e Mapt Color Papstar. E o lápis mais voltado foi a Tris. Então, vamos de Tris no Lorde. Então, vamos começar aqui pelos olhos, né? E eu estou usando aqui apenas o verde esmeralda na íris. E o cinza azulado, mano, eu vou fazer as sombras. Que fica abaixo dos cílios. Dentro do olho, abaixo dos cílios. Na pele, mano, eu vou iniciar com a cor nude para fazer as sombras. No canal, tenho vários passo a passo de como colorir com lápis de cor. Se tiver alguma dúvida, faça uma visita na playlist como colorir passo a passo que vai te ajudar. Depois das sombras, eu pinto toda a área restante com a cor bege. Que é o tom da pele do Lorde. Só na maré mansa, mano, você vai passando o lápis sobre o papel. Muita calma nessa hora. Para que a pressa, hein? Ter pressa na hora de pintar, resultará no arrependimento de não ter feito um trabalho bem feito. Eu achei que esta sombra ficou bem clara, mano. Então, resolvi dar um pouco mais de tom usando a cor somão. Uma dica, papel muito liso não é bom para o lápis da Tris. Pois o lápis tem muita cera. E quanto mais você passa o lápis por cima um do outro, mais ele patina sobre a pintura, resultando em nada. Agora imagina fazer isso em uma folha muito lisa, com pouca gramatura. Fica pior ainda, né, mano? Foi o meu caso aqui neste desenho. Esta folha é uma canção 120 gramas. Ela é bem lisinha, não tem muita gramatura. Então, passei o salmão de leve e vou deixar assim mesmo. Queria aumentar o tom dessa sombra da pele. Mas se fizer isso, mano, com outra cor, por cima ainda, vou estragar o desenho. Pois já passei três cores diferentes, seguido de várias camadas. Agora vamos para o cabelo, né? Vamos começar aqui já pelas sombras, usando a cor ocre. Eu sempre gosto de começar pelas sombras primeiro, que é o tom mais escuro. E depois eu vou passando os mais claros. Lembrando, caso você não tenha as mesmas cores que eu estou usando, você pode usar cores parecidas. Agora, não se sinta obrigado a usar o mesmo tom que eu. O importante é que você aprender. Para deixar um pouco mais escuro essa sombra, mano, eu vou usar o marrom escuro. Estou passando bem de leve. Só para dar um grau mesmo, viu? E para finalizar o cabelo do Oddy, vou usar o amarelo solo da 3 Mega Soft Color. Agora vamos pintar a arma. Começando pelo cabo. Vou utilizar o marrom escuro, bem de leve. E pressionar um pouco mais onde faz sombras. Depois, mano, eu vou passar o preto aqui. Vou reforçar um pouco mais as partes mais escuras, né? A parte de sombra, né? Que é o detalhe. E aqui, meu brother, eu dei um vacilou. Não observei bem a imagem de referência, né? Que é a arma do Oddy aqui, o cabo da arma. Usei o marrom para dar o tom do cabo da arma. Mas, na verdade, eu deveria ter usado a cor canela por cima do marrom escuro. Então, eu estou utilizando agora a cor canela e deixando aqui o tom bem mais parecido com o do anime, né? Apesar deste vacilou, ficou bem legal. E nessa parte aqui mais escura, né? Que essa arma aqui, na verdade, não é preto. Pelo menos, na imagem de referência que eu estou usando, ela não é um preto, preto. É mais para o tom de um verde exército do que um preto. Então, o que eu fiz? Eu estou usando primeiro o cinza chumbo. Que é um cinza mais escuro, mais puxado para o preto, né? E depois, mano, eu estou passando o verde oliva. Assim, eu vou chegar ao tom bem mais próximo da arma aqui, da imagem de referência que eu estou usando. Não se esqueça, mano, que este papel é muito leso. Não é bom para os lápis da 3. Mas eu gostei deles, colorei da Zero Two, na canção 180g. Para você que não viu, mano, eu fiz um vídeo completo falando só sobre os materiais aqui da 3, desenhando a Zero Two. O vídeo está na playlist Materiais Dicas Review. O link da playlist Materiais Dicas Review está aqui na descrição do vídeo. Neste detalhe aqui da roupa, mano, que fica aqui bem na gola, que eu não sei bem o que é, eu estou usando apenas a cor okre. Alternando o tom mais escuro para o mais claro, para dar o efeito de brilho. E para pintar as sombras da roupa branca, né? Que é a parte que fica de dentro, a da roupa que fica por dentro do paletó. Eu estou usando apenas o cinza escuro. Na gravata, vou usar o vermelho. E depois, eu vou realçar as sombras com o preto. Só nessa parte que fica abaixo na gravata, eu estou usando o preto. E por fim, estou passando por cima o vermelho morango, só para dar uma mesclada, para deixar mais legal. E insisto! Lápis 3 para a folha lisa não é bom. Mano, o lápis patina demais. E você não consegue mesclar bem as cores. Bem, é a primeira vez que eu estou utilizando este lápis em uma folha lisa, né? Talvez eu praticar mais com este tipo de papel, coisa que eu não pretendo fazer. É usar este papel liso para desenhar, principalmente com o lápis da 3, que tem muita cera. Talvez eu consiga encontrar uma técnica que ajude a deixar melhor o desenho. Mas eu aconselho a usar uma 180 gramas. Gramatura mais alta aqui, ele fica muito melhor, mano. É muito melhor de colorir. E, inclusive, mano, a folha 180 gramas é bom para todos os lápis. E folha lisa não é bom. Porém, o destaque aqui vai para 3, tem papel liso, que ele patina demais. Já desenhando aqui a Anja, eu gostei mais usando o lápis da Faber-Castell Eco Lápis de Cor. Agora vamos pintar o terno do agente Lloyd. Começando com o preto para fazer as sombras. Costumo sempre começar pelas cores mais escuras, pois eu primeiro faço as sombras. E depois venho com a cor por cima. Mas em alguns casos, eu faço o contrário, né? Isso depende do material que eu estou utilizando e o desenho em questão. Agora venho com a cor verde, que é a cor do terno do Lloyd. Passo por cima do preto e na área bracã, que dá na cor do terno e o preto, que é a parte da sombra. É uma pintura bem simples, mano, que eu estou fazendo. Nessa área interna do terno, eu estou fazendo o mesmo esquema. Com o preto faço as sombras, mas dessa parte, que fica na parte de dentro do terno, né? Eu estou usando a cor verde oliva. Este mesmo processo, mano, é para toda a roupa do Lloyd. Uma dica legal para pintar áreas grandes, é você inclinar mais o lápis para uma posição favorável a você. E passar em duas direções. Primeiro, eu estou passando aqui na horizontal, né? Você percebe que o lápis está bem mais inclinado, bem de leve, viu? Passando várias gramadas, várias vezes, até deixar o melhor possível. E em seguida, eu venho fazendo o mesmo jeito, sendo que na vertical. Isso, mano, ajuda muito, muito. Porque quando você passa o lápis na horizontal, vai ficar vários pontos buracos. E quando você vir em outra direção, a oposta a ele, né? Ou a direção contrária, que é no caso aqui a vertical, estes pontos brancos vai ser tampado. Observe aí como está ficando legal. Faça da mesma forma de como eu estou colorindo o terno do Lloyd. Isso, mano, ajuda muito para pintar áreas grandes. Resolvei fazer uma pintura bem simples mesmo. Exatamente por esta folha não ser compatível com o lápis da 3. Mas, claro, isso não significa que não dá para fazer uma boa pintura. No entanto, deu um pouco de trabalho. E não deu destaque nas sombras do rosto, como eu queria. Porque se eu for passar o lápis por cima de novo, lápis mais escuro, ele vai arrastar o pigmento de baixo, vai patinar, vai agilizar e não vai dar cor nenhuma. Você pode até fazer um teste aí numa folha apache, numa folha lisa, e passar o lápis da 3, e depois passar por cima, passar por cima, você vai ver que não vai dar cor. Ele suporta poucas gamadas no papel liso. Você precisa ter bastante paciência, passar bem de leve a gamada, bem de leve, para não soltar aquela cera e patinar no papel. Mas isso não quer dizer, mano, que o lápis é ruim, viu? O lápis da 3 não é ruim. Apenas não ficou bom para mesclar cores neste papel, que é bem liso. E de modo geral, lápis que solta muita cera, não suporta muitas gamadas. Principalmente em papel liso, pois ele patina demais. E em vez de dar cor, ele arrasta o pigmento de baixo. Então, fica aí a dica aí para você, em relação a papel e lápis. Nem sempre o papel é ruim, nem o lápis. O que você precisa ver, se o lápis é compatível com o papel. Beleza, mano? No fim, resolvi passar com a canela para dar uma realçada nessa sombra. Pois eu não estava gostando nada disso, mano. Estava muito leve, muito claro. Passar o lápis da 3 em cima de outra pintura. É excesso de gamadas, né? É o mesmo que pisar em sabão. De relisa, mano. Você pega aqui e de relisa. O lápis relisa sobre a gamada abaixo e quase não sai cor, mano. E quando sai, não fica legal. Você pode ver que fica todo embaçado. Mas eu tinha que passar algo, né? Para deixar essa sombra melhor. Porque estava clara demais. E por último ano, estou usando aqui o blender da Carandache. Para deixar melhor essa pintura. Gostou das dicas do vídeo de hoje? No desenho do Lodge? Se você está aqui pela primeira vez, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva. Ative o sino das notificações clicando em todas para não deixar passar batido. Assim, quando sair vídeo novo aqui no canal. Em breve, vou trazer o passo a passo de como desenhar a Yor em tempo real. Beleza, mano? E depois eu faço o tutorial dela completo, né? Fazendo a pintura. Por isso, é bom se inscrever para ficar ligado. Gostou do tutorial de como desenhar o Lodge do anime Spy Family? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Que é muito importante para mim. E eu vou querer saber. Aproveita e dá uma passadinha aqui nos vídeos que eu deixei aqui na tela, mano. São dicas bem legais. Que vai te ajudar muito a evoluir na arte de desenhar. Um abraço. Tudo de bom sempre. E fique com Deus. E fique com Deus.